Amaritando aqui pra trazer mais vídeos por vocês e rapaziada, eu tô aqui com um vídeozinho muito especial de um ano de canal. Sim, eu comecei esse canal, na verdade, em setembro. Na verdade, não fechou um ano ainda. Quer dizer, já fechou um ano, mas não fechou um ano hoje, tá? É que eu tô gravando, na verdade, esse dia... Era pra ter saído esse vídeo, né, um pouquinho antes ali, né? Mas, enfim, eu acabei me atrasando porque eu tinha saído, né, tinha dado uma viajadinha aí na casa de uns amigos. E aí eu voltei essa semana, né, e eu tô fazendo aí minha rotina de gravações, tá? Já gravei um monte de conta, um monte de avaliação de conta que eu tava atrasado, e aí eu já fiz tudo, tá? E agora eu tenho, né, que fazer isso aqui, porque eu já ia esquecer, cara. Mas, sim, já temos há mais de um ano de canal aí, né, com muitos vídeos, muito conteúdo, muita coisa bacana. E eu não queria deixar isso aqui, né, sem passar, cara, que é o quê? O meu progresso desde que eu comecei esse canal, né? Porque desde que eu comecei esse canal, se você for olhar meus vídeos aí, porra, eu já melhorei muito a minha dicção, né? Ainda falho algumas vezes porque eu meio que gravo sem roteiro, então complica um pouco. Às vezes, né, tá pensando, aí a cabeça pensa numa coisa, você acaba falando outra e assim por diante, né? Mas eu tô conseguindo fazer um trabalho bem feito, né? Isso que é o importante, né? Trazer aqui todas essas informações bem feitas pra você, tá? E o que eu quero mostrar hoje? O meu progresso de heróis, cara, sim. Como vocês podem ver, eu tenho toda essa coisa bonita, né? Como vocês podem ver, isso aí foi tudo que eu consegui, né, naquela época ali. Isso aqui foi em 22 de setembro de 2021, tá? Eu comecei esse canal em 2021. Como vocês podem ver, eu tenho ali uma Halora E4, né, V4, na verdade. Era na época que os V4 tinham recém-chegado, os trans, já fazia um tempinho já que eles tinham aparecido. Os trans junto com os V4, a gente não tinha ainda árvore, não tinha muitas coisas, tá? Os pets, eles recém-tavam começando a aparecer também, os pets do vazio, né? Cara, tinha muita coisa recém-chegada. Nossa, eu lembro que eu tava, nessa época, eu tava querendo fazer um Deleição Arme, como vocês podem ver. Era uma coisa assim, tipo, pica das galáxias, né, como vocês podem ver. Eu tenho ali, né, como eu disse, a minha Halora, como proprietária, né, de casa. Não aparecia ali os inquilinos, né, mas eu tinha ali o Deleição, era um inquilino. Tinha também a Ignis como inquilino. E eu não lembro quem era o outro inquilino que tava, mas provavelmente eram só esses dois. Como vocês podem ver, eu tinha um motivo do porquê que eu tinha esses vários heróis dez estrelas aí, tá? Cada um deles tinha uma função específica. No caso, cada herói desses aí teve uma função, né, óbvio, do que eu fui fazer com eles, né? Tix foi por causa de Masmorra, foi por causa de Torre do Esquecimento. Nessa época aí não existia Heloise ainda, tá? E mesmo depois que a Heloise apareceu, eu não construí ela, porque muitas coisas que eu já tinha, né, a Heloise faria também, então eu não precisaria da Heloise porque eu já tinha feito as coisas. Eu tinha feito umas quatro vezes o Aspen e eu tinha regredido umas quatro vezes sem mentira nenhuma. Eu era muito louquinho na cabeça, eu não sei o que eu fazia. A minha garuda também, eu tinha regredido ela umas duas vezes, depois eu refiz ela de novo, porque eu percebi que eu precisava fazer a Terra do Silo. E aí, cara, eu tinha aquela Eida das Estrelas, né, porque, sei lá, eu tinha construído ela porque eu achei que eu ia necessitar dela pra fazer a Masmorra. No fim das contas, eu não precisei. Também não precisei dela pra fazer a Terra do Silo, porque tinha o Russell. E ela ficou aí, até durante um bom tempo, porque eu tinha dó de jogar ela fora. Juro pra vocês. É porque a Eida, pra mim, é um personagem muito bonito, tá? Tanto esteticamente quanto a história dela. Eu acho muito legal um herói assim que, tipo, porra, ela faz de tudo simplesmente pela justiça. Justamente por isso que ela é cega. Ela faz tudo pela justiça. Aquelas máscaras, inclusive, que ficam voando em volta dela também são representações da justiça dela ali e tudo mais, sabe? Ela não, sabe? É uma personagem legal. Apesar, pra mim, a história mais legal é a da Jara. A história da Jara ninguém bate. Enfim, são coisas pra você estar dando a pesquisar depois. A minha Hurt Watcher também tinha ficado naquele nível ali, porque eu não precisava dela mais que isso, né? O Delecionarmi já tava funcionando muito bem, só com ela daquele jeito. Eu tinha a Fiona, que... Não sei por que eu tinha buildado ela, juro pra vocês, não lembro por quê. Acho que eu... Ah, eu tinha feito ela numa época em que o escudo era uma coisa roubada. Depois o escudo sofreu um nerf, e aí acabou que ficou uma coisa bem ruinzinha, tá? Então, ele tava aí mais por isso. A Itacoa, que eu precisava do Delecionarmi, né? O Rogan, porque o Rogan... O Drake, eu, inclusive, tava recém construindo ele, só que eu cheguei nas 9 estrelas e parei, tá? Porque ele também não precisava ficar muito tempo vivo, tá? Quer dizer, ele não sofria tanto dano, né? Daí ele ficava muito tempo vivo. Então, por isso que eu não fiz mais além disso. Aquela de cabelinho ruivinho ali, como vocês podem ver também, de 9 estrelas. No caso da Bear Rain, eu não precisei também evoluir ela muito mais que isso. E foi outro herói que eu acabei ficando meio com pena de jogar fora. Porque eu tinha conseguido aquela skin ali, e eu ficava... Ai, não quero jogar fora. Aí, no fim das contas, eu não joguei. Ficou ali. O Cruz também, eu tava com pena de jogar fora. E até porque ele servia até algumas vezes, assim, por causa dos stuns dele. Então, eu acabei deixando. Temos o André e alguns outros heróis ali que eu também estava começando a buildar, né? Principalmente pra fazer a Terra do Selo. Inclusive, era um dos motivos de eu ter feito a Halora. Porque naquela época, a chia não era tida como essa monstruosidade que ela é hoje, tá? A gente tinha recém três trans que tinham sido lançados, se não me engano. Posso estar enganado. Mas eu acho que ela já tinha sido lançada a Vessa. E eu tava usando a Halora, porque naquela época era a melhor pra ser usada. E ela serviu bastante, né? Consegui fazer ali algumas Terras do Selo bem avançadas nela. Fiquei um tempo empacado, né? Porque eu não tinha todo aquele poderio que precisava. Mas eu consegui depois de um tempo. Foi a primeira Terra do Selo 25 que eu fiz. E, né? Consegui aí me dar bem. E hoje em dia, cara... Vamos ver como é que está o meu time hoje em dia na atualidade. Bora lá, então. E assim... Sim, meu time mudou pra caramba, né? Alguns heróis foram embora. Tive coragem de jogar um pessoal fora. Porque realmente foi meio difícil. Eu não sei o que acontecia comigo, cara. Eu simplesmente não tinha coragem de jogar fora. Enfim, temos aqui agora a Vessa, que virou meu personagem carregador do time, né? Meu carry. Tenho aqui a Jara, que como eu já mostrei em vários vídeos, ela é indispensável. Temos aqui a minha Freya, que... Cara, Freya é maravilhosa. Um excelente suporte. Ainda se mantém aqui, né? A Halora continua aqui. Eu achei que eu até ia jogar ela há mais tempo. Um pouco mais antes fora. Mas eu gostei bastante dela. Ainda está servindo bastante. Mais pra frente, talvez eu jogue ela fora, tá? Mas por enquanto ela vai continuar aí. Essa chia já... Como eu falei, eu já mudei muito, né? O meta e tudo mais. Eu já estou em outro tipo de meta. Então a chia vai continuar aqui por um pouquinho. Mas daqui a pouco ela já vai embora. Temos o Holmes Young, que nunca existiu naquela época. Então, né? Não tinha como estar lá. Flora também foi uma personagem que eu tive que fazer. O Rogan ainda continua, cara. O Rogan ainda continua sobrevivente. Temos aqui o Asmodel, que... Eu não sei porque eu não regredi ele ainda, mas ele continua aí. O Drake conseguiu sobreviver, né? Que é o Drake. Aqui eu tive coragem de finalmente evoluir isso aqui pra 10 estrelas. Pra E5, quer dizer. Nossa, demorou bastante pra fazer isso aqui. Mas eu consegui fazer, né? Temos a Elívia, que ficou durante muito tempo 10 estrelas. Nossa! Ficou muito tempo por 10 estrelas. Depois só que eu vim fazer. O Aldeck também ficou durante um bom tempo só 10 estrelas. Só depois quando eu fui terminar a Terra do Celo do Abismo. Eu fui lá e terminei. Tenho aqui a Ignis, que continua aí de sempre. Fiona, eu já regredi e fiz ela de novo. O Sherlock, ele não tava lá antes. Mas eu, se não me engano, eu tinha feito ele. Eu não lembro. Acho que eu tinha feito ele e regredi. E aí depois eu fui lá e fiz de novo. Pois é, cara. Essas vidas aí. Aí tá, que eu tô pretendendo tirar ela. Mas depois que eu fechar a Terra do Celo aqui, né? A Terra do Celo da Sombra. Com a Jara. Eu não sei se a Heart Watcher vai embora. Agora, eu tô, sinceramente, com uma vontade de jogar ela fora. Porque por mais que ela seja importante pros boss ali e tudo mais. Sei lá. Eu não acho que eu precise dela, sabe? Ela realmente aumenta muito o dano que eu tenho contra os boss. Mas eu não preciso dela. Eu acho que eu não preciso. A Carrie eu ainda não evoluí. A Carrie ainda continua 10 estrelas. Eu tô devendo evoluir essa personagem, cara, há muito tempo. Mas eu chego em um momento assim que eu olho. Não, mas eu vou evoluir outra coisa no lugar dela. E aí eu vou evoluindo outras coisas. E no final ela fica aí, né? O Deleicium. Eu tinha aquele outro Deleicium E5. Mas eu acabei regredindo e ficando só com esse aqui. Porque só esse aqui serve. Não preciso de um Deleicium melhor que isso. EOS tá aí sobrando também, né? Porque eu tinha feito, né? Pra aquele evento que a gente tinha que usar heróis de 10 estrelas. Pra fazer os matches, tá? O evento dos namorados. Mok Men tá aqui também por causa disso. A Menha, ela no caso está aqui. Porque eu preciso dessa habilidade dela aqui, tá? A Defesa Sombria. No caso é Sombra Guardinha. Porque tem o Amenha Tease e tal. E eles usam bastante Amenha as 10 estrelas. Então eu tô buildando mais outras. Tentando fazer isso com outras Amenha as. Pra poder ter esse Amenha Tease, tá? O Shaiya Rota aqui. Porque eu precisei também pra fazer o evento dos namorados. E eu já aproveito e já deixo ele como inquilino da Freya, tá? E aqui essa boneca aqui vai virar Fudge. Esse boneco também. Esse boneco também. Ela é inquilino. Então eu não vou jogar ela fora por enquanto. A Eloise. Finalmente eu vou ter que buildar uma Eloise, né? Até que enfim. Então daqui a pouquinho eu já começo a fazer essa Eloise também. Pra tá evoluindo aqui a minha Jara, né? E tentar terminar aquela Terra do Silo de uma vez. Esse aqui vai virar Fudge. Esse aqui vai virar Fudge também. Esse aqui vai virar Fudge. Eu só vou deixar esse Puppet aqui por enquanto. Enquanto eu ainda não tenho meu quinto Trance, tá? Pra eu poder tá evoluindo. Tá usando ele também, né? Pra tentar fazer algumas coisinhas na campanha. E esse resto aqui. O André. Eu ainda vou deixar ele por enquanto aqui. Porque ele serve aí pra umas outras coisinhas. O Rogan. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Provavelmente eu jogue fora. Porque eu não tô vendo muita utilidade nele. Talvez daqui a pouco eu tente evoluir ele. Pra fechar uma Terra do Silo da Floresta. Mas por enquanto ele vai continuar aqui. Essa boneca aqui vai fora. Essas duas vão continuar. Porque elas servem pra Suicide, né? Esse aqui vai fora. E aí, né? De resto aqui vai bastante gente fora aí. Mas cara. Tá aí, né? Essa evolução da conta. Eu vou tentar deixar ele lado a lado. Pra vocês estarem dando uma olhada. E, mano. Sinceramente, tô bem feliz, né? Com esse progresso que eu tive aí. Bastante coisa mudou. Bastante coisa melhorou. E eu tô, nossa. Muito mais avançado do que eu tinha conseguido aí. Né? Desde aquele começo. Eu tava bem atrasado. Eu era cotman também naquela época. Nossa. Era uma época horrível. Uma época sombria de samaritano. Ai, meu Deus. Eu já fiz tanta cagada que vocês muitas vezes pensam assim. Nossa, o samaritano sabe tudo. Ele sempre tem umas contas fodas. Gente, eu já fiz cada cagada que vocês não fazem ideia. Muitas coisas aí que eu mesmo já me xingaria. Se eu estivesse assistindo. Inclusive, um dia eu pretendo fazer uma análise da minha própria conta me xingando, tá? Aguardem que esse dia vai chegar. Aguardem que esse dia vai chegar. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de curtir se você gostou. E se inscrever se você não for inscrito. Pra não perder nada nesse canal, tá? Coisas que eu posto aí sempre, né? Pra fazer um conteúdo bacana pra vocês. Pra vocês estarem se divertindo. Pra vocês estarem tendo informações e tudo mais, tá? Deixar aqui um agradecimento especial aos nossos, né? Nossos colaboradores. Nossos membros. Então, caso você queira se tornar membro, tá aí os botões aí embaixo. Pra você estar se inscrevendo, né? E assinando aí. Também, né? Caso você queira estar só constantemente contribuindo com o canal. Tá tudo aí embaixo. Os links pra você estar mandando aquele pixinho bacana, maroto. Beleza? Forte abraço pra todos vocês. E até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!